Como fazer uma conversão à direita de segunda marcha? Vou ensinar pra vocês agora como que você vai fazer pra poder se antecipar e voltar pra segunda antes de fazer a conversão. Isso vai fazer com que você faça uma conversão com muito mais estabilidade sem você perder o controle, tá bom? Vou dar de faixa aqui e a gente vai começar. Bora lá aprender? Então vamos lá gente, já pra começar já tem uma conversão aqui na frente e essa conversão precisa ser de segunda marcha, a gente tá saindo da rodovia. Então o que eu vou fazer? Vou antecipar, vou reduzir bastante a velocidade, vou deixar chegar lá até os 20, voltei da quarta pra segunda, tirei o pé da embreagem e aí sim eu consigo fazer a conversão aqui bem no meu canto, bem no meu lado sem avançar contra a mão, sem risco de perder o controle, o carro sai fora na hora da curva. Isso porque eu faço essa redução de forma antecipada e é o que eu quero mostrar pra vocês, tá? Não tô falando da curva, a curva é diferente, né? A curva você não precisa sair da via que você tá. Então é uma conversão, você sai da rua que você tá dirigindo e entra pra uma outra. E também tem a questão do cruzamento, né gente? Quando a gente passa por uma situação de cruzamento, não tem jeito, você tem que parar, voltar a primeira marcha e fazer o cruzamento, mesmo que você vai entrar à direita. Mas nessa hora aqui que eu vou mostrar pra vocês, não precisa parada, tá? Esse tipo de conversão à direita não precisa você parar. Então você precisa reduzir a marcha pra você conseguir fazer ela de maneira assim, bem mais suave, bem mais tranquila. Então vamos lá, eu vou acelerar, desenvolver a velocidade, vou chegar aqui à quarta. Ali na frente eu vou ter que reduzir porque eu tenho quebra-mola, então não tem jeito. Quando vai me aproximando do quebra-mola eu já vou aqui diminuindo a velocidade no pedal do freio, porque eu quero alcançar a velocidade de segunda marcha. Tô de quarta, mas eu posso voltar pra segunda, ó. Segunda. Tiro o pé da embreagem e volto a acelerar. Acelerei e desenvolvo a terceira marcha. E vou fazer essa conversão pra mostrar pra vocês. Tô de terceira, não vou desenvolver a quarta não, tá? Só vou sinalizar pra direita. Vou olhar o meu retrovisor, conferir aqui, né? Diminuo a velocidade pra chegar ao 20. Volto pra segunda. E antes que eu faça, começo a fazer o raio da curva, da conversão, eu já voltei a segunda marcha, já tirei a mão da marcha e minha mão só tá aqui no volante. Só tá tendo esse controle aqui no volante. Tem um ônibus ali fazendo a baliza, não sei se a gente vai conseguir fazer, mas se a gente não conseguir fazer, a gente faz a manobra na rua, volta e faz uma outra conversão que tem ali à direita. Aqui é uma área, a gente tem muita autoescola, então as autoescolas utilizam esse lugar pra fazer os treinos de baliza também, né? Apesar de ter lugar específico, mas elas utilizam também essas ruas que tem menos movimento pra isso. Não tem problema não, a gente vai virar. Vamos fazer a manobra aqui. E vamos voltar pelo outro lado pra poder mostrar pra vocês uma outra conversão melhor, tá bom? Não vamos atrapalhar o treino do pessoal, olha não. Beleza? Vamos lá, vamos fazer a próxima. Aí eu mostro, aproveito pra mostrar pra vocês a questão do cruzamento. Ó, eu tô saindo de uma rua, vou entrar na outra, porém aqui é um cruzamento, eu vou pegar um cruzamento. Eu não posso entrar direto, entendeu? Não vai ter essa situação assim, ah, você vai voltar pra segunda e vai virar direita. Não, não vou ter, porque aqui é um cruzamento. Então eu tenho que parar, não tem jeito, ó. Seta pra direita, confere aqui o retrovisor, faz a parada. Olhou aqui pros dois lados, volta pra primeira marcha e aí sim, beleza. Tu fez a conversão. Então essa conversão de cruzamento que você tem que parar, ela é até mais fácil. Você tem que parar, não tem jeito. Agora essa aqui, ó, terceira. Seta pra direita, eu leio aqui o retrovisor, beleza. Tem que reduzir de forma antecipada. Diminuo a velocidade, volto pra segunda. E antes de chegar no raio da conversão, eu já tô com a marcha na posição certa. Então eu só me preocupo aqui, ó, com o volante. E aí entra também a questão seguinte, fala assim, ah, Isa, muitas pessoas têm dificuldade na hora de fazer a curva e trocar a marcha, porque você tá deixando pra fazer tudo junto. Sendo que você pode fazer de maneira antecipada a redução e depois você só fica aqui, ó, só com o volante. Vamos fazer de novo pra poder mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Esse ônibus aqui me matou porque eu perdi um pouco das ruas que eu poderia fazer essa conversão. Vou fazer aqui a esquerda aqui, ó. Vou reduzir aqui pra segunda. O carro da autoescola tá ali esperando. Reduzir de forma antecipada, vou entrando aqui devagar. Vou até usar, mesmo sendo a esquerda, eu vou usar o procedimento da segunda, tá? Ó, desenvolvi terceira marcha. A conversão tá ali na frente. Toco no freio pra diminuir a velocidade, aperto a embreagem, volto pra segunda, antes de chegar no raio da conversão. Então, quando chega no raio, minha mão só tá preocupada em quê? Virar o volante. Terminou, ó, soltei o volante, ele volta pra posição, aí eu venho aqui na marcha e troco pra terceira. Então, muitas vezes, essa questão de você falar assim, ah, mas eu não consigo, eu não consigo virar o volante e mexer na marcha ao mesmo tempo. Talvez porque você não tá fazendo isso de forma antecipada, essa redução de forma antecipada, e realmente tá ficando muita coisa pra você fazer num momento só. Então, treina isso que você vai ver que vai dar super certo. seta pra direita aqui. Tô de quarta ainda, né? Parei aqui de quarta. Não sei se eu vou conseguir passar aqui nesse canto aqui. Eu tenho medo do caminhão. Você vê que ele não tem seta, não tem nada. Tem um espaço aqui do lado direito. Mas eu tenho medo do caminhão na hora dele virar e ele esbarrar na minha lateral, entendeu? Então, eu prefiro esperar, deixar ele ir e depois eu vou. Vou fazer a parada aqui, porque eu tô olhando com um fio nele. Viu? Se eu fosse acompanhar ele, me dá de cara com o carro aqui. Aí o carro passou, beleza. Então, vamos lá. Entrei e fiz minha conversão. Agora nós vamos fazer outra conversão à direita na segunda marcha, tá? Pra ficar isso bem memorizado, bem gravado. Você conseguir fazer esse treino aí e melhorar essa habilidade aí de redução de marcha antecipada. Principalmente na conversão. Então, vamos lá. Vamos desenvolver velocidade. Terceira marcha. Se eu conseguir desenvolver, eu desenvolvo até mais. Não, não vai dar. Tá muito próximo. Então, eu vou manter terceira. Quarenta que eu tô. Olhou retrovisor. Seta. Redução antecipada. Já começa a diminuir aqui. Aperta a embreagem. Volta pra segunda marcha. Tira o pé da embreagem antes de chegar no raio. Quando eu chego no raio da conversão, eu só me preocupo com o volante. Não me preocupo com mais nada. Só com o volante. Terceira marcha, ó. Fazer outra. Logo em seguida. Olhou retrovisor. Seta pra direita. Toca no freio. Diminui pra segunda. Raio da conversão que você tá fazendo o quê? Só o volante, ó. Só mexendo no volante. Olhando pra frente. Noção de espaço. Alinhou o volante. Mãozinha volta pra marcha e vai pra terceira marcha. Tá? Então, dá pra você fazer de forma antecipada. Dá pra você fazer isso por etapa. E aí você consegue melhorar cada coisa, que é cada dificuldade que você tem, gradativamente. Uma hora você vai melhorar a questão do volante. Outra hora você vai melhorar a questão da troca de marcha. Do tranco. E aí você vai ganhando a habilidade de poder dirigir melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham entendido. Deixa aí uns comentários, dúvidas, sugestões de outros vídeos. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.